Olá, meu nome é Fabrício Fernandes e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Então, neste momento, encontre um lugar confortável e tranquilo onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção a essas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Bom, essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar a mudar a sua mentalidade, mas para que você tenha mais dinheiro, é preciso que você entre em ação e por isso eu te convido a conhecer a nossa mentoria Mensageiro Próspero, onde você irá aprender e terá total acompanhamento para fazer dinheiro usando a internet com 1 a 2 horas por dia, isso mesmo que você seja um completo iniciante. O link para saber mais detalhes está aqui na descrição. Agora, vamos começar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e naturais. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 5, 2, 0 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5, 2, 0 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 6, 2, 0 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 8, 8 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 7, 9, 10 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8, 8 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, 9, 10 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8, 9, 10 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 8, 10 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8, 10 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 9, 10 Eu vivo em alegria e alegria. 10, 10 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 9, 11 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 10, 11 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 10, 11 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 11, 11 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 11, 12 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 11, 12 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 12, 13 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 12, 13 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 13, 14 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 14, 15 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 15, 15 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 15, 16 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 16, 17 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 16, 18 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 17, 18 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17, 18 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 18, 19 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 19, 20 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 20, 20 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 20, 20 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 20, 20 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 21, 20 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 20, 20 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 20, 20 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 20, 20 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21, 20 Eu sou um dinheiro e natural. 21, 21 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 22, 22 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23, 22 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 24, 22 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 25, 22 26, 22 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 27, 22 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 27, 22 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 28, 22 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 28, 22 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 28, 22 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 28, 22 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29, 22 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 29, 22 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 30, 22 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 30, 22 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 31, 22 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 31, 22 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 32, 22 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 32, 23, 24 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 33, 24 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 33, 24 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 33, 24 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 34, 24 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 35, 25 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 35, 26 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. 35, 27 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 36, 27 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 37, 28 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 37, 29 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 38, 29 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 38, 30 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 39, 30 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 39, 30 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 40, 30 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 40, 31 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. 40, 31 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 40, 31 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 40, 31 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 40, 32 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 41, 32 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 41, 32 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 42, 33 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 42, 34 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 42, 35 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 43, 35 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 44, 35 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 45, 36 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 45, 36 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 45, 36 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 46, 37 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 47, 38 48, 39 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 48, 39 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 48, 39 Ganhar dinheiro é fácil e natural. 49, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 49, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 50, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 50, 40 50, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 50, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 50, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 50, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 50, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 50, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 50, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 50, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 50, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 50, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 51, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 51, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. 50, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 51, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 52, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 53, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 53, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 54, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 55, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 55, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 55, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 55, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 56, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 57, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 57, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 58, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 59, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 59, 40 E sem esforço. 59, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 59, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 59, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 60, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 60, 40 E sem esforço. 61, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 61, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 62, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 62, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 63, 40 Para mim, ganhar dinheiro fácil e natural. 64, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 64, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 65, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 65, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 66, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 66, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 67, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 67, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 67, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 67, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 68, 40 68, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 69, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 69, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 69, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 70, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 70, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 70, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 70, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 70, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 70, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 70, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 70, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 70, 40 70, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 70, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 70, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 70, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 70, 40 70, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 70, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 70, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 70, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 70, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 70, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 70, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 70, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 70, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 70, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 70, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 70, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 70, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 70, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 70, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 70, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 70, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 70, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 70, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 70, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 70, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 70, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 70, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 70, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 80, 40 Eu sou capaz de superar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 80, 40 E sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em sua vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 80, 40 E sem esforço. 80, 40 Eu sou 7 40 Eu sou 7 40 E prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 E sem esforço. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 80, 40 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 40 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 40 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 40 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 40 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 40 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 40 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 40 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 40 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 40 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 40 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 41 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 41 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 41 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 41 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 41 80, 41 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 42 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 42 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 42 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 42 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 42 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 42 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 42 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 42 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 42 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 42 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 43 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 43 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 43 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 44 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 45 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 45 E sem esforço. 80, 45 Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. 80, 45 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 45 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 45 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 45 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 46 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 46 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 47 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 46 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 46 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 46 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 47 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 47 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 47 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 47 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 48 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 48 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 48 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 48 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 49 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 49 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 49 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 50 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 50 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 50 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 50 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 50 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 50 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 50 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 50 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 50 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 50 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 50 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 51 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. Eu vou viver todos os dias. 80, 51 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 51 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 51 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 51 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 51 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 52 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 52 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 52 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 53 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 54 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 55 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 55 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 80, 55 E sem esforço. 80, 55 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 55 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 55 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 55 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 55 E sem esforço. 80, 55 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 55 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 55 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 55 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 80, 55 Todos os dias. 80, 55 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 55 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 55 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 55 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 55 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 55 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 55 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 55 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 55 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 55 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 55 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 55 Eu tenho desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 55 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 55 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 55 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 55 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 55 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 55 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 55 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 55 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto. 80, 55 E alegria todos os dias. 80, 55 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 55 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 55 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 55 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 55 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 55 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 55 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 55 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 55 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 55 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 55 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 55 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 55 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 55 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 55 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 55 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 55 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 55 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 55 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 55 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 55 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 55 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 55 Eu nasci para ser feliz e prosperar. 80, 55 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 55 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 55 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 55 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 55 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 55 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 55 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 55 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 55 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 55 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 55 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 55 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 55 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 55 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 55 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 55 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 55 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 55 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 55 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 55 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 55 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 55 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 55 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 55 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 55 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 55 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 56 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 57 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 57 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 57 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 57 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 57 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 80, 58 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 57 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 58 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 58 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 58 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 59 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 59 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 59 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 59 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 59 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente reais. 80, 59 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 60 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 60 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 60 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 60 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 70 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 70 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 70 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 80 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 80 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 80 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 70 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 80 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 80 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 80 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80, 80 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80, 80 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80, 80 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80, 80 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80, 80 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80, 80 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80, 80 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80, 80 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80, 80 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80, 80 80 80 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80 80 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 80 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 80 Eu sou filho de Deus e eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 80 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 80 80 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 80 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 81 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 81 Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 82 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 83 Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 84 Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 85 85 Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 86 Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 86 O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 87 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 87 Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 88 87 8 8 9 9 11 8 9 9 20 12 13 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 10 11 12 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 20 20 19 20 21 17 22 22 24 25 24 25 25 26 25 28 26 28 27 28 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 9. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. 10. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 10. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 11. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 12. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 13. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 14. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 14. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 15. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 15. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 16. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 17. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 19. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 20. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 20. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 21. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 21. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 21. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 22. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 22. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 23. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 24. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 24. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 25. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 26. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 27. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 27. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 28. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 28. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 29. Eu vou viver todos os dias. 29. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 30. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 31. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 31. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 31. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 32. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 32. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 32. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 33. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 33. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 34. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 35. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 35. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 35. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 36. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 36. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 37. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 37. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 37. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 37. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 38. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 38. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 39. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 39. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 40. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 40. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. 40. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 41. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 41. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 41. Eu venho todos os dias. 41. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 42. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 42. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 43. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 44. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 45. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 45. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 45. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 46. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 47. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 47. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 48. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 49. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 50. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 51. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 51. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 51. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 52. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. 52. Eu posso prosperar financeiramente. 53. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 53. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 54. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 54. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 54. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 55. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 55. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 55. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 55. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 55. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 55. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 55. Todos os dias. 55. Eu tenho todos os dias. 55. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 55. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 55. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 55. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 55. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 56. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 56. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 57. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 57. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria com todos os dias. 58. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 58. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 58. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 59. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 59. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 59. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 59. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 59. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 59. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 60. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 60. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 61. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 61. Eu sou filho de Deus. 62. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 62. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 63. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 64. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 62. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 63. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 63. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 64. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 64. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 65. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 65. Eu sou filho de Deus. 65. Eu sou filho de Deus e tenho todo oito e ganho. 65. Eu sou filho de Deus e tenho certeza para ser feliz e prosperar financeiramente. 67. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 68. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 59. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente, sem esforço. Oito, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Dois, zero, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Dois, zero, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Dois, zero, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Dois, zero, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Dois, zero, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Dois, zero, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, quatro, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Dois, sete, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Dois, zero, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Dois, zero, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Dois, zero, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Dois, zero, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Dois, zero, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois, zero, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Dois, zero, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Oito Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito Oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito Para mim Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Oito Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Oito Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito 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 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito Oito Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito Oito Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito 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 Verdadeiramente, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. E sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar e nascer títulos. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. E sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Faço 4. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 5. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 7. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar eternamente. 7. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem sucesso. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 10. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 11. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 11. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 12. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 12. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 13. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 14. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 15. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 16. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 17. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. 18. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 19. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 20. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 20. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 20. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 21. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 22. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 22. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 23. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 23. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 24. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 25. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 25. Vou ler sua vida por demais. 27. Eu tenhoriu de ter Connecticut ver с Somos RO S peninça e motivos com a Tec Papo. 28. Eu deixo de erro e소'dak com o seu cheque. 28. Eu tenha Allah. 28. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 28. Eu sou filho de tecukolins com quem eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 29. Eu sou filho de céder. 29. Eu sou filho de tecukolins com a energia da riqueza e da abundância. 29. Eu sou filho de tecukolins para a sua vida. E me inspiro em pessoas verdadeiramente em quatro, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 5, 2, 0, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 2, 0, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 8, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 8, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 8, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 8, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 8, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 9, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 8, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 9, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 10, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 11, eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 11, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 13, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 14, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17, eu tenho muita facilidade em mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 17, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 18, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 19, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 19, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 20, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 21, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vontade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da energia da riqueza e da vontade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da energia da riqueza e da vontade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. O dinheiro cria um tempo de completely planificaировать financeiramente. Eu bingi com as que eu parei o Atlâmia. E eu venho com as que eu vei uma mudança a partir da sereden. Eu me viro com os planetas. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Oito Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito 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 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Oito Oito Eu me alinho com a energia daqueles que estão ao meu redor. Oito 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 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7, 4, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5, 2, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. 4, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7, 4, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7, 4, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 8, 5, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 9, 7, 4, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 10, 5, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 11, 7, 4, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 11, 5, 2, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. 12, 7, 4, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 12, 7, 5, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 13, 7, 4, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 14, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 15, 7, 4, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 15, 7, 5, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 15, 7, 4, 1, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 15, 7, 5, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 16, 7, 4, 1, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 17, 8, 1, eu permito que minha vida consiga. 18, 9, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 19, 9, 10, 10, 11, eu sou filho de Deus e tenho que fazer isso ao meu redor. 19, 10, 11, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 20, 11, 11, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente importantes. 6. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 8. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 9. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. 10. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 10. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 11. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 12. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 12. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 13. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 14. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 16. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 16. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 19. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 19. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 20. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 20. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 20. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 21. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 22. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 23. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 25. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 24. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 25. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 25. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 25. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 26. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 27. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 28. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 28. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 28. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 29. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 29. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 29. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 29. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 30. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 30. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 30. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 30. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 30. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 31. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 31. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 31. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 32. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 32. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 33. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 33. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 33. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 34. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 35. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 35. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 35. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 36. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 36. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 37. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 37. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 38. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 38. Eu venho com a energia todos os dias. 38. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 39. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 39. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 40. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 40. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 40. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 41. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 41. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 42. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 42. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 42. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 43. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 44. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 45. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 45. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 46. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 46. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 47. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 47. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 47. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 48. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 48. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 49. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 49. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 49. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 50. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 50. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 50. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 50. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 50. Eu ganho todos os dias. 51. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 51. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 51. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 51. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 52. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 52. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 53. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 54. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 54. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 55. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 54. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 55. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 55. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 55. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 55. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 55. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 56. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 56. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 57. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 57. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 57. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 58. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 58. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 59. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 59. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. 59. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 59. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 59. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 59. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 60. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 60. Todos os dias. 61. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 61. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 62. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 63. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 63. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 64. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 64. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 65. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. 65. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 65. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 65. Euandıria 0-577. 65. Na per puedo ser orynicamente de autonomia e alegria. 65. Ela tampouco. 66. Ela tampouco de energia. 65. Euкого moradia. 65. Ela tampouco. 66. Ela tampouco. 66. Ela tampouco. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente incômodas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente incômodas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas e verdadeiramente incômodas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Oito Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Oito Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Oito Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Oito Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Oito 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 Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito Oito Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito 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 Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito 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 rapidamente e sem esforço, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 7, 4, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 5, 2, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 7, 4, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 5, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 7, 4, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 7, 4, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 5, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 7, 4, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 7, 4, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 5, 2, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 7, 4, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 5, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 5, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 7, 4, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 5, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 7, 4, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 5, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 7, 4, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 5, 2, 0, para mim ganhar dinheiro fácil e natural, 4, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 4, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 5, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente, 7, 4, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 5, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 4, 1, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 5, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 4, 1, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 5, 2, 0, para mim ganhar dinheiro fácil e natural, 1, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 5, 2, 0, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 4, 1, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 5, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente, 7, 4, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 5, 2, 0, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 4, 1, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 5, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 4, 1, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 5, 2, 0, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 1, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 5, 2, 0, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 1, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 5, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 4, 1, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 5, 2, 0, eu tenho muita facilidade em administrar melhorar o meu dinheiro para melhorar financeiramente, 1, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 5, 2, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 1, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria com todos os dias, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 1, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 2, 0, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 1, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 5, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 4, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 5, 2, 0, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 1, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 5, 2, 0, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 1, eu permito que minha riqueza se 1, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 1, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 1, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 5, 2, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 4, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 5, 2, 0, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 5, 2, 0, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 5, 2, 0, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 8, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 5, 2, 0, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 5, 0, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 5, 2, 0, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 5, 0, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 6, 0, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 7, 0, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 7, 0, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 8, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria, 10, todos os dias, 7, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 8, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 9, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 10, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 10, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 11, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 11, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 11, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 12, 0, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 12, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 12, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 12, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 13, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 14, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 15, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 15, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 16, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 17, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 18, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 18, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 17, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 18, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 18, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 19, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 19, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 19, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 20, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 20, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 20, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 20, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 21, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 20, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 21, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 21, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 22, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 22, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 23, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 24, o dinheiro cria um impacto positivo em minha vida, 25, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 28, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 24, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural, 25, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço, 25, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 25, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 26, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas, 27, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, 27, eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro, 27, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente, 28, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias, 29, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural eконara todos os dias, 29, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente e sem esforço, 30, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 27, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância, 7. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. 7. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente livres. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. E aí E aí E aí E aí E aí Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que a minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e alegria todos os dias. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar todo o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente riquezas. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. O dinheiro cria um impacto positivo em minha vida. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5... 2... Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4... 1...